Vamos lá, primeira questão Uma pesquisa realizada pelo IBGE constatou que a população de uma cidade havia aumentado de 82.350 para 105.200 habitantes Houve um acréscimo de habitantes aí Calcule o valor desse aumento em índices percentuais Você vê aquelas notícias que de vez em quando você vê alguém falando, um repórter falando que houve um acréscimo de tantos porcento ou então decresceu tantos porcento Ele tem os números lá, os dados e aí eles escrevem isso em forma de porcentagem porque aparentemente a informação fica mais clara quando você apresenta esses valores em porcentagem Então faz sentido, né? Vamos lá 82.350 equivale a 100% equivale a 5% Estou utilizando a regra de 3 aqui Então 105.200 equivale a x% Eu não sei exatamente quem é esse x% Eu escolhi resolver dessa forma Você poderia ter feito de outra forma também Eu vou mostrar de outra forma também Vamos lá Fazendo a multiplicação, né? A gente já sabe que a multiplicação aqui é feita dessa forma Então você tem 82.350 82.350 vezes x que é igual a 105.200 vezes 100 Normal isso daqui também O x, então ele é escrito como esse número gigantesco que é o resultado de 105.200 vezes 100 Você pode até separar aqui De 3 em 3 para você ver que número que é isso São 10.520.000 aqui Dividido por esse 82.350 Você pode simplificar isso aqui Aí nesse caso já não é mais 10 milhões E fazer a divisão normal Você vai ter lá 127.75 Ou seja Quanto que esse x aqui ele é porcentagem Porcentagem Ele está nas porcentagens aqui Então deu 127.75% Quanto que isso é mais de 100%? Passa 27.75 a mais do que 100% Ou seja Houve um acréscimo de 27.75% O aumento foi de aproximadamente 27.75% Tá bom? É uma aproximação